Olá, meus caros amigos e amigas, seguidores aqui do canal AceleraXport. Bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. O vídeo de hoje, pessoal, é para falar sobre importação e a importância do planejamento para você realmente evitar prejuízos, evitar problemas que podem custar muito dinheiro para o seu projeto, para a sua empresa. Se você está querendo entrar na área de importação, saiba que o planejamento é fundamental. E se você já trabalha, é importante melhorar o planejamento das suas atividades para ter mais lucratividade e economia nas suas operações. O tema de hoje é sobre isso. Quais são os passos essenciais para você fazer um bom planejamento do seu negócio de importação, tá certo? Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e convido você a se inscrever agora no nosso canal e também visitar o nosso website, acelerexport.com. Lá você pode conhecer os nossos programas de treinamento e mentoria e contratar a gente para poder te capacitar a realizar melhor a exportação e a importação. Lá você encontra essa informação e pode fazer a contratação e interagir conosco. Então, logo após a vinheta, fica com mais essa videoaula, fica no vídeo, até o final. Bom pessoal, vamos começar a videoaula de hoje e eu quero começar te fazendo uma pergunta. Talvez você já tenha pensado, vou começar uma operação de importação e vou meter as caras, vou falar com alguns contatos, alguns amigos, parceiros e vou começar. Talvez você tenha já pensado dessa forma e se perguntado se vale a pena fazer isso. Eu quero te dizer que não vale a pena. Não faça isso, tá certo? Faça um planejamento antes de fazer qualquer coisa. Porque ser um bom planejamento para você realizar a importação vai virar uma dor de cabeça. E custa muito dinheiro os erros nesse processo. Então, aqui nesse vídeo, pessoal, eu vou dar para você cinco perguntas importantes para você se fazer e responder junto com os seus parceiros, os seus assessores nesse processo para você não errar. A primeira pergunta, o primeiro, é por que eu quero importar? Qual é o propósito? A palavra é essa, propósito. E por que isso é importante? Tá certo? Porque se você está importando porque você quer, por exemplo, mais competitividade e qualidade, a importação é um bom propósito, tá certo? Agora, digamos que você só está pensando em preço. Pode ter problemas, porque você vai esquecer da qualidade e resolver problemas de qualidade num processo de importação posterior é muito complicado. Muito complicado. Porque quando você importa, você está importando de um país que tem um sistema de leis e o Brasil tem outro. Se você tiver que fazer a contratação de um advogado para resolver no outro país, além de caro, demorado, pode não dar em nada. E você vai arcar com prejuízo. Então, um processo de importação, ele realmente tem que começar e terminar e dar certo. Ele não pode dar errado. A chance de você conseguir resolver um problema de uma importação mal feita é bem pequena. Então, essa é a primeira razão. Agora, se você está pensando em competitividade e qualidade, existem muitas maneiras, tá certo? De você fazer isso e se manter ao longo do tempo. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, tá certo? É qual é o propósito. Porque isso vai determinar as suas ações de médio e longo prazo, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto, a primeira pergunta que você tem que se fazer, tá? O segundo ponto, pessoal, é o que eu irei importar. Tem a ver com o produto, tá certo? Tem a ver com o produto. Ou com a matéria-prima, tá? Que você vai importar. Você tem que saber por que você está fazendo isso. De repente, esse determinado produto só existe na Índia. Só existe na China, só existe no Vietnã, só existe no Egito, só existe nos Estados Unidos, só existe na Europa, enfim. Então, o produto é muito importante. E quando você define o produto que você vai importar, você tem que automaticamente já saber o que é, qual é o código aduaneiro, que a gente chama de NCM no Brasil, ou internacionalmente o HSCO, porque todas as perguntas, os cálculos de impostos que um despachante aduaneiro vai calcular aqui no Brasil para saber quanto vai custar de impostos esse produto ou essa matéria-prima, vai depender desse código aduaneiro, tá? Então, essa é a primeira coisa. Qual é o código aduaneiro, o NCM? Fundamental. Esse é o primeiro passo. E cuidado para não errar. Porque se errar o código, você pode ter multas, tá certo? Porque chega um produto com uma determinada característica e o código é outro, a Receita Federal, tá certo? A doana brasileira, ela não vai entender que foi um erro. Ela entende que é um erro, mas pode ela pensar que é má fé e vai te multar. Não adianta você apresentar desculpas. Desculpas não são aceitas. Você tem que fazer certo, tá certo? Então, esse é o segundo ponto. Vamos agora para o terceiro ponto, tá? Quanto eu irei importar, tá? Isso tem a ver com o volume, que é a quantidade, e o preço, né? Ele está diretamente ligado ao volume. Quanto mais você compra, tá? Melhor vai ser o rateio do frete internacional. E nessa época de pós-pandemia, os fretes ainda estão em um patamar relativamente alto. Estão caindo, mas ainda estão altos. Então, se você vai importar pouca quantidade, o custo unitário sobe. E o seu cliente lá, o seu fornecedor, melhor dizendo, ele é muito sensível ao volume. Principalmente os dois países mais exportadores do mundo, que é a China e a Índia. Então, o volume é fundamental. Você tem que ter uma ideia muito clara de quanto você vai comprar da primeira vez e ao longo do tempo. Porque isso vai determinar o nível de relacionamento e o interesse do seu fornecedor pelo seu negócio, tá certo? E também o investimento, ou seja, quanto você dispõe para poder investir nesse processo de importação. Porque a grande verdade é que, se você for fazer pequenas quantidades, você vai ter que fazer um processo de compra através dos marketplaces. Como, por exemplo, o Alibaba. Para fazer importação direta de fornecedores que você vai desenvolver um relacionamento, é preciso ter volume e dinheiro. Investimento, tá certo? Quanto que é um bom investimento para você começar? Eu te diria que, a partir dos 30 mil dólares, os clientes internacionais, tá certo? Eles começam a olhar com interesse no seu negócio, acima de 30 mil dólares. Logo, se você começar com quantidades menores, o interesse que ele vai ter para cuidar da sua conta e te dar todo um atendimento diferenciado, será menor. Então, esse é um número, pela experiência dos negócios que eu faço há quase 30 anos, uma boa cifra, 30 mil dólares, tá? Que daria hoje aproximadamente 180 mil reais, por exemplo, ao câmbio atual. Mas, considera dólar porque esse vídeo pode ser assistido no futuro e o câmbio pode estar mais baixo, maior, enfim. 30 mil dólares é um bom número, tá certo? Para iniciar um processo de importação. Daí, para mais. Quarta pergunta, pessoal, importante, tá? É de quem e onde eu irei importar? Isso é muito importante, porque você pode dizer que vai comprar da China. Mas de quem? De que empresa? Vai ser uma empresa de grande porte? Vai ser um exportador menor? Tá certo? Isso é fundamental. Para quê? Para você saber, por exemplo, que preço que você vai ter, a garantia de qualidade que você vai ter. Lembre-se que quanto menor o fornecedor, tá? Menos estrutura ele vai ter. Só que qualidade é fundamental. Porque se você não tiver uma boa qualidade, apenas preço para revender aqui no Brasil, você não vai conseguir a reciprocidade, ou seja, que o cliente repita. Porque todos querem qualidade. E a qualidade é a garantia de que aquilo que você está comprando se mantenha ao longo do tempo. Se tem muito defeito, o cliente aqui também não vai querer repetir a compra. E a recorrência é o segredo do negócio internacional. Tem que acontecer muitas vezes para se pagar todos os esforços de implantar a operação. Abastecimento. Esse fornecedor que você está contactando, ele vai poder te abastecer sempre? Ou é uma oferta sazonal? Isso é importante. E o suporte. Quando você precisar falar com o seu fornecedor, tem uma pessoa especificada para sempre falar com você e te dar o suporte? E de preferência, numa língua que você fale, de preferência que seja o inglês? Porque você pode ter fornecedores na China que só falam chinês. Pode acontecer isso aí. E fica difícil você trabalhar apenas usando ferramentas como o Google Translator, por exemplo. É limitado e pode acontecer problemas. Então é muito importante isso. E por último, para a gente concluir o vídeo. A quinta pergunta e o quinto passo importante. Com quem e por onde você vai importar? Com quem são os parceiros? Por exemplo, o agente de cargas. Você precisa ter um agente de cargas aqui no Brasil que tenha um correspondente na China, na Índia, enfim. Taiwan, nos Estados Unidos, aonde for. Que possa te dar o serviço, tá certo? Para trazer essa mercadoria te cobrando os valores de mercado. Porque se você não tiver uma parceria sólida nessa área, por exemplo, do transporte, você pode pagar mais caro. Porque se você liga para um 0800 dessas grandes empresas de transporte internacional, você vai receber o preço da tabela. E aí fica caro. E aí fica caro. Fica caro. E trazer via correios são para volumes menores e muitas vezes sem a rastreabilidade que você precisa. Porque você precisa saber quando chega a sua carga, onde ela está. Não é verdade? Então é muito importante você saber os parceiros. Então, o agente de cargas, o despachante, a empresa de seguros, tudo isso é fundamental. E também um suporte comercial. Muitas das empresas internacionais têm representante aqui no Brasil. O que te facilita e te dá segurança. Porque você pode falar com essa empresa em português. E ter um suporte local para resolver seus problemas. Tá certo? E por onde? Para concluir. Porque se você faz a importação, por exemplo, por estados como Santa Catarina, como Vitória e Rondônia, existem os benefícios fiscais para o incentivo das economias locais. E você pode fazer a importação por esses estados, tá certo? E que tem uma legislação fiscal mais flexível e mais barata, para que você possa trazer o produto com menos investimento inicial. Tá certo? E depois você pode movimentar essa carga para o estado onde você está. Pode ser, inclusive, aqui com São Paulo, por exemplo, onde eu estou. Então, é muito importante. Para isso, você precisa ter um suporte, tá certo? De parceiros, de empresas que vão te dar essa estrutura e esse serviço. Esses são cinco passos, pessoal, fundamentais. Se você deseja realizar as importações, seja de máquinas, matérias-primas, produtos e gostaria de apoio, entre em contato comigo, contato arroba acelerexport.com E nós temos uma rede de parceiros especializados, inclusive, tradings de grande porte nos estados que eu citei, como Santa Catarina, Vitória e Rondônia, para fazer importações de grande porte com toda a segurança logística, doaneira e fiscal para a sua empresa. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu mando um abraço. Eu só agradeço. Não se esqueça de dar teu like agora, deixa teus comentários e nos vemos na próxima semana com mais um vídeo para te ajudar a exportar e a importar mais e melhor. Um abraço. Sucesso a todos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto